Olá, graça e paz. Eu sou o Rafael e hoje quero te apresentar a obra Fábula de La Fontaine. Bem, Jean de La Fontaine viveu na França de 1621 a 1695 e frequentou o Acordo de Luís XIV, o Rei Sol, o que lhe serviu de base para as fábulas que o tornaram famoso. Fábula é um tipo de conto, geralmente em versos, em que os personagens são animais, é escrito de um jeito leve, malicioso, divertido e que traz sempre um ensinamento, uma lição de moral. La Fontaine expressa em suas fábulas tudo o que vira na corte, onde nada lhe passava despercebido, e fazia uma crítica, ao mesmo tempo, alegre e feroz à sociedade de sua época. Através dos animais ele podia caricaturar melhor os defeitos das pessoas, já que elas estavam disfarçadas de lobos, leões, raposas, tartarugas, ursos, macacos, e representavam os mais diferentes tipos de pessoas. O poderoso, o astuto, o vaidoso, o pão duro, o bobo, o espertalhão, como na vida real. Essa edição reúne 20 das principais fábulas de La Fontaine, dentre as quais podemos destacar A Galinha dos Ovos de Ouro, A Cigarra e a Formiga e A Lebre e a Tartaruga. Cada fábula é ricamente ilustrada com o trabalho da artista Veruska Guerra, o que dá à obra mais beleza e elegância. Gostou dessa dica e quer fazer uma boa leitura ou presentear um amigo querido? Então acesse o nosso site ou visite a Livraria Paulos mais próximo e adquira a obra Fábula de La Fontaine.